Segundo retiro Namastê Ayur Experience, vivências completas em bem-estar. Então, a gente já conversou ontem, assim, sucintamente, sobre o que o Ayurveda entende como raças. Raças são as vivências que a gente tem na mente a partir da experiência gustativa, certo? Que a gente conversou sobre madura, lavana, âmula, catu, cachaya e ticta. Doce, salgado, ácido, picante, atilingente e amargo. Essas são as vivências que a gente experiencia ao longo do nosso dia, mas é muito mais fácil da gente vivenciar isso quando a gente está com alguma coisa na boca, ok? Mas são gostos da vida, certo? Como a gente conversou um pouquinho ontem. Hoje eu queria, assim, chegar a um ponto que talvez interesse em alguma coisa, que é sobre como o Ayurveda entende a ideia do emagrecimento e a ideia do ganhar peso, ok? Só que para isso a gente precisa conversar sobre dois aspectos que vão deixar tudo muito mais claro. Um aspecto chamado VIPAC. O VIPAC é o quanto naquilo no nosso sistema vai ter um efeito de aumentar ou diminuir tecidos. E o outro é o VIRIA. O quanto aquilo que a gente come vai ter efeito de aumentar ou diminuir o nosso metabolismo. Ok? Como é o VIRIA? VIRIA. Então, esses dois conceitos junto com o Gerasa formam a base do que o Ayurveda entende como nutrição. O efeito de comida sobre o nosso metabolismo e sobre a nossa fisiologia, sobre os nossos tecidos, ok? Então, o VIPAC, ele tem a seguinte ideia. Depois que a comida é digerida, ela tem basicamente três opções. O caminho A tem a opção 1, que é você nutrir todos os tecidos. Dentro do caminho A, tem a opção 2, que é você nutrir todos os tecidos menos o reprodutivo. Então, é a opção A, com dois caminhos. Isso. Ok? O caminho B é uma opção só, que é reduzir tecidos. Então, isso a gente vai chamar de VIPAC, que é o efeito pós-digestivo, que é o efeito sobre os nossos tecidos. Dentro da tradução que é mais comum, se vocês pegarem o livro de Ayurveda, doce, ácido e picante. Ou seja, todos aqueles alimentos que depois que o nosso processo digestivo termina, tem a função de aumentar todo o nosso sistema, eles são chamados de alimentos doces. Ok? Todos os alimentos que têm a função de diminuir todos os nossos tecidos, tem o VIPAC picante. Ou seja, são comidas catabólicas. Por exemplo, o pimento. Por exemplo, o boldo. Não é o nosso querido boldo? Cadê? Nossa amiga do boldo aí? Pronto. Então, o boldo também tem um VIPAC catu. Ou seja, tem a capacidade de diminuir tecidos. E tem uma terceira grupo de alimentos. São os alimentos que, ao mesmo tempo, aumentam a nossa fisiologia, mas não aumentam a nossa capacidade de reprodução. São os alimentos que a gente chama de VIPAC ácido. Agora, vamos botar um pouco mais doido. É o A2, né? Oi? É o A.2, né? É o A.2, tá? Então, basicamente, o que isso significa? Por exemplo, na perspectiva do Ayurveda, se você acaba de ter uma relação sexual e você perde chucra, que é o tecido reprodutivo, você deve comer tecidos, comidas que são doces e que tenham um vire a doce. Um vipac doce. O que isso significa? Por exemplo, leite, o gui, as amêndoas, as castanhas, sugar mascarbo, algumas ervas que são muito tônicas. No Ayurveda, o campeão é o chatabri. Mas, por exemplo, uma erva que pra gente poderia ter esse efeito, assim, mais nutritivo seria a erva doce, por exemplo. Todas essas coisas têm a capacidade de nutrir o nosso corpo até o tecido reprodutivo. Agora, coisas tipo tomate, laranja, manga, limão, abacaxi, todas as frutas que a gente chama de frutas ácidas, elas aumentam muito nossa força no sistema. Lembra do que o sabor ácido faz? Ele aumenta a nossa potência diante da vida, vai buscar os objetivos, clica com determinação, mas não tem recriação, não tem geração de nova vida. Então, esse é um conceito muito importante, por exemplo, pra quem quer engravidar. A mulherada que tá querendo engravidar, ou o casal que tá querendo engravidar, a gente toma muito cuidado com os alimentos que diminuem os tecidos, por exemplo, comer muito picante, comer muito amargo, tomar muito café, não sei o que e tal, e também toma muito cuidado com os ácidos, porque o ácido dá vontade de fazer atividade sexual, mas ela não repõe os líquidos que a gente perde no tecido reprodutivo, ok? Então, esse é um aspecto fundamental quando a gente vai conversar sobre emagrecimento e sobre ganhar peso na Ayurveda, ganhar massa, que é, qual é o efeito pós-digestivo daquele alimento? Então, vamos chamar isso na linguagem atual. Ele é um alimento anabólico, por completo, o caminho 1A. Ele é um caminho anabólico até um determinado grau, 1B. Ou ele é um alimento catabólico, 2A. Ok? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado que nem todos os alimentos que são anabólicos aumentam a gente até o final, ok? Eu não vou entrar muito na ideia de tecidos e tal, só vamos guardar essa informação por enquanto, porque senão o papo fica muito grande para uma geração que a gente não precisa ir hoje, ok? Então, beleza. O efeito pós-digestivo, o Vipac, ele tem a principal função de saber se ele aumenta ou diminui tecidos, certo? Então, reduzir, sintetizando a ideia de Vipac, ok? Como é que isso acontece? Quando você digeriu tudo aquilo dali, e aquilo virou no tamanho que a célula consegue minimamente metabolizar, a gente chama isso de Vipac, que é o que a tua célula vai fazer com aquilo. Qual vai ser o efeito no nível de um metabolismo celular, ok? O Vipac, ele só aparece depois que você digeriu proteínas, carboidratos e não sei o quê, e você tem lá no final, glicose, aminoácidos, vitaminas, já não tem mais nada que a tua célula não consegue minimamente processar, ok? Show! Então, os raças têm um papel no efeito da macrodigestão, enquanto a gente ainda está falando de batata, cenoura, feijão, qualquer coisa assim. Quando a gente está falando de nutrientes, de nutrição, a gente está falando de Vipac, ok? Esse é um aspecto. O outro aspecto que é super importante para a gente, para falar sobre essa parte de emagrecimento e ganho de massa muscular, é uma coisa que o Ayurveda chama de vilha, que na nossa nutrição hoje em dia, a gente, num lado, chama de termogênicos, ok? Os termogênicos que a gente vai no nutricionista hoje em dia, ela fala, come gengibre, come repolho, come não sei o que lá, porque eles são termogênicos. O que isso significa? A perspectiva do Ayurveda, quando um alimento chega no seu intestino delgado, ele bate um papo lá no seu intestino delgado e ele fala assim, ou você acelera e acidifica, ou você desacelera e alcaliniza. Alcaliniza relativamente, tá? O intestino delgado sempre vai ser ácido. No sentido assim de que, aqui e onde ali está passando um processo digestivo metabólico muito forte, ok? Mas ele pode ser mais ou menos ácido, certo? Então, os alimentos de vilha quente, são alimentos que quando chegam no teu intestino delgado, eles aumentam a atividade do teu metabolismo e deixam o teu corpo mais quente. E os alimentos de vilha frio, são alimentos que desaceleram o seu sistema e deixam ele mais frio, ok? Porque a gente tem a perspectiva que a lareira central do nosso corpo é essa região abaixo do umbigo, que a gente chama de jataragma, o fogo da cintura. É como se ela tivesse uma lareira central e por camis ela fosse espalhando calor para o resto do corpo, ok? Mas é o aquecedor central, é o jataragma, certo? Onde fica a lareira. Então, esses alimentos, eles têm algumas funções que permitem que a gente, uma, duas horas depois da refeição, se sinta muito calor ou muito frio. Por exemplo, ovo, crustáceos, peixe do mar, o que mais que tem um vidro assim muito quente? Daqui a pouco aparece alguma coisa na minha cabeça, mas assim, o ovo é um exemplo bem válido disso. A pessoa que é mais de constituição pita, está no verão e no café da manhã, 8, 9 da manhã, comeu o ovo, 10, 11 da manhã vai estar irritada. Mas é muito irritada, principalmente se eu comeu a gema. A clara não tem um vidro tão quente assim. Então, tem alguns aspectos na alho verde que você consegue saber a relação para daqui a duas horas o que vai acontecer com o teu metabolismo, ok? E esse efeito que acontece quando a comida já está lá para o teu intestino delgado e não exatamente no teu estômago ou qualquer coisa, a gente chama de viria, ok? Que a tradução, normalmente, dos livros é potência. Só que potência é uma tradução um pouco imprecisa do termo. É o potencial térmico. Viria vamos traduzir como o potencial térmico dos alimentos, tá? Então, na Ayurveda, tudo que a gente come tem três aspectos que a gente vai querer olhar. Um, são os raças. São os sabores. São os gostos. Dois, é o vipaque. Três, é o viria. Ok? E a ideia é o seguinte. Os alimentos de raça, mas doce e salgado são alimentos que têm, no geral, um vipaque doce. Ou seja, aquilo que a gente põe na boca e no geral tem um gosto doce ou salgado, vai ter a tendência a nutrir todos os nossos tecidos. Ok? Todas as coisas que a gente põe na boca e tem um raça que é picante, amargo ou adstringente, vai ter uma tendência, no vipaque, a ter um efeito catabólico, que é o que a gente chama de viria picante. Tá? E todos os alimentos que são ácidos na nossa boca vão ter a tendência a ter um vipaque ácido. Ou seja, vão nutrir todos os nossos tecidos menos reprodutivos, que é o último. Ok? Esse é um aspecto importante. Certo? Existe algum grau de relação entre os raças e o vipaque. Isso não é uma regra absoluta, mas vale para 80%, 90% dos casos. Certo? A outra relação que é importante é existe algum grau de estabilidade e correlação entre os raças e o viria. Ou seja, alimentos doces, adstringentes e amargos têm, no geral, viria frio. Doces, amargos e adstringentes têm um viria frio. Picante, salgado e ácido têm um viria quente. Ok? Então, na ordem, amargo, adstringente e doce. O amargo é o mais frio deles. Amargo, adstringente e doce. Agora, o mais quente é picante, depois salgado. Não, picante, depois ácido, depois salgado. Ok? Então, os que ficam no meio, os virias do meio, os dois raças do meio, são os que são mais nutritivos. ou seja, elas têm menos impacto no nosso metabolismo. Elas são coisas que o nosso corpo assimila melhor. O ácido, ele é muito parecido com o doce. Oi? O ácido e o adstringente. Não, o doce e o salgado. Ok? Que são os sabores primários. Que são os sabores que a gente aprende a identificar primeiro. Aí, depois a gente aprende a identificar o ácido e o amargo. Aí, depois que a gente vai entrar em contato com o picante. Não, porque você falou que é do meio. É, do meio em termos termogênicos. Tá. Imagina, bom, amargo, abstringente, doce, salgado, ácido picante. Ah, entendi. É uma ação. de centro. Não se tem? Isso. Tá bom? Então, a ideia é a seguinte, para a gente conversar sobre ganhar peso ou perder peso no Ayurveda, a gente precisa conhecer também a questão da alimentação dos tecidos, mas de uma maneira geral em termos de nutrição, não em termos de conversa clínica e etc. Porque a gente precisa saber que os alimentos eles têm raças, os raças no geral implicam em vírus e vipax e isso faz com que a gente possa operar o metabolismo da pessoa a partir dos raças. Ok? A partir dos sabores. Demos uma primeira pincelada. É muita informação assim, mas quando a gente está aplicando ela vai ficar mais fácil. Ok? Show? Aprendizado, descanso e muito bem-estar. Participe você também desta aventura.